rapaziada bem vindo a mais um vídeo do canal pretinho vlog baseada hoje eu vou fazer um vídeo diferente um pouco trolar o leonardo meu amigo ele está ali na sala fala mais baixo que pra escutar ali na sala eu vou que eu vou fazer eu vou deixar a minha carteira do lado dele e vou falar que vou tomar banho que eu preciso viajar daqui a pouco esperar um pouquinho aí eu vou tomar banho fingir que eu vou tomar banho pelo menos aí vou tirar tudo o dinheiro da carteira vou falar que sumiu 50 reais e quem entrou dentro da minha casa só ele só ele que entrou na minha casa hoje não tinha mais ninguém e sumiu tinha 50 reais de manhã e agora não tem mais nada eu vou dar um jeito em colocar o celular filmando agora sem ele perceber colocar a carteira assim extrair da mente do lado dele lá então vou tomar banho então vou viajar daqui a pouco e vai que eu não ia gravar você viu aquele vídeo do Renato que possui um cavalo? do Renato? do Renato Garcia? não ele comprou um cavalo, comprou uma regra sabe? os caras vêm aqui buscar aqui meninas aqui você faz? sério é um ars, ele falou que tem o nome do ars mas eu nem lembro tá ele falou o nome do ars mas eu nem lembro o cara tá emporgado mesmo ah vamos tomar banho rapidinho lá então? beleza vem aqui na verdade vai então vamos tirar umas ideias aqui contra por aí tô com né não é não não é não não é O cara tá empolgado, né? Oh, vamos tomar uma boia rapidinho aí, então? Tem que buscar aqui meninas aqui, feio Capaz? Sério É um Ars, ele falou até o nome do Ars, mas nem lembro Tá Ele falou o nome do Ars, mas nem lembro O cara tá empolgado, né? Ah Oh, vamos tomar uma boia rapidinho aí, então? Beleza Vê aqui, né? Vai, então? Vamos tirar uma ideia aqui É um Ars É um Ars müsse tem peão Ela tá empolgando Uma bar desse projeto Olha aí Tá 20-21 Tá TemExode É Los Rago vinte mil no cavalo, na égua rapaz Como sabe? Ele falou aqui Capaião Vinte mil Ragoou na égua mesmo As camas dele são vinte mils viu? Então? As camas dele são vinte mils Não vi nada? É vinte mils, tá louco Tô louco Pô, a cama na quantidade? Ah Uma égua na preta, a gente tá lá, mas uma égua Capai Já é Machadeira Vinte e quanto? Vinte e quanto? Ó Nós com a cidade tão? Pensando em Ter que tirar um dinheiro do banco lá, cara Certo Aproveita então Se eu for lavar o carro, aproveita Tio o dinheiro do banco lá Né? Ó Ó Que? É, eu não ia falar, cara Eu não gosto das coisas mais Eu fui tomar banho e deixei cinquenta quanto a carteira Que que tem? Não tá mais Tá louco, velho Cê tá louco, velho Cê tá louco, velho Tava assistindo o vídeo aqui, mano? Não foi a outro lugar? Não, eu deixei em cima aí Deixei em cima aí e fui tomar banho Cinquenta contas Cinquenta contas é outra É por isso que eu tirava dinheiro lá no banco E não tem mais nada aqui Cê tá louco E eu... Não é que cê tá querendo falar? Não, não tem mais ninguém aqui Só tá você Tá louco, velho Tô, tô assistindo o vídeo aqui, Pei Mentiu alguém aqui? Não Então, você? E eu, sai fora, velho Cinquentão Cinquentão Ah Pra mim não dá pra gravar mais Se fosse assim Tá louco, Pei Pode que eu peguei o dinheiro seu Tenta aqui, cara Tá louco Tem que pegar em casa? Só tem eu Não tem ninguém em casa, cara Não tem ninguém, Fei Você acha que é o pegadinho seu? Não, não sei, você tá precisando, né? Ah, você tá precisando pedir, mas você tá louco? Tá do lado da sua carteira aí, né? Ah, mas você tá brincadeira, tá louco, hein? Passa no vídeo aqui, ó. Não vou mandar você tirar nada do bolso, mas... Só tava cedo de cedo, cara. Não sei em quem. Eu tenho certeza. 50 contas tava na carteira, cara. Ah, mas você tá confundindo, feio. Deixou outro lugar? Não, tava na carteira, cara. Ah, mas eu mexi em nós, tá louco. Será que eu ia mexi em uma carteira, filho? Não estresse mais, nota aí. Tudo bem, né, Maeda? Eu não ia perceber mais. Só tinha 50 conto. Peguei, agora não tem mais nada. Não tem como. Você tá louco, filho. Tá assindo o vídeo aqui, ó. Eu demorei pra tomar banho? Ah, mas você acha que eu ia mexi? Tá louco, filho. Ah, não dá pra gravar, Maeda. Você vai na igreja, tudo? Não sei o que vai fazer na igreja. Tô de brincadeira, velho. Tá louco. Você acha que eu ia pegar dinheiro assim, ó, velho? Você tá louco? Você pegou, fala dela. Não tem problema. Ah, mas não peguei. Você tá louco, velho? Não tá falando, hein, ó. Não vai acabar a amizade. Pegou, fala. Não vai falar agora que vai ficar com isso no coração pra sempre. Se for assim, não quero nem amizade, velho. Você tá descampiando mesmo, velho? Não. Tá descampiando. Só tem o C aqui. A carteira tá do lado do seu. Não tem como. Tá louco, filho. É a mesma coisa. Você dá um tiro em alguém, a câmera pegar o C e falar que não é o C. Tá a mesma coisa. Só tem o C aqui. Não, mas tá eu aqui, mas... É que eu nem que não. Você acha que quer pegar, mas não conhece desde criança, velho? Não. Acho que... Eu acho que... Elas veio com a... Quando depende da pessoa, tá meio apertada, ela aí pega, né, cara? Ah, mas tá louco. Sabe quem ia pegar, ó? A gente se conhece faz tempo já, ó. Acho que... Nunca mexendo com nada em ninguém. Agora, quem ia pegar? Vinha sujar eu por causa de 50 reais, velho? Ah, mas foda. Pegou, fala. Aproveita. Só tá noidoso mesmo não falar pra ninguém, entendeu? Não, você tá louco. Entende? Precisa, eu entendo. Não tem problema. Não, eu não peguei. Tá louco, filho. Ah, como que grava assim, velho? Não, você precisa, né? Ah, pra mim não dá mais. Você não quer gravar, vai então? Ah. Não fala a verdade? Só tá você aqui? Não, eu não peguei. Você tá louco, filho. Entende, velho. Você escondeu. Não quer falar? Ah, capaz, meu. Você acha que nem mexia na verdadeira sua. A sua verdadeira tava aí, velho. Ninguém releia, ó. Você acha que eu ia fazer uma coisa dessa aí, ó? Se quiser, eu vou embora também. Aproveita e falar que não tem ninguém aí. Ah, mano. Não mexi, tá louco, filho. Você acha que eu ia sujar eu por causa de 50 contas, filho? Ah. Tá louco, ó. Você é que sabe então? Se quiser, eu vou embora também. Beleza, então. Beleza, então. Eu estou indo para mim aqui. Beleza, ó. Não sei o que a gente tem aí. Eu faço galera, me Tá louco? Nossa, o que você faz? Nossa! Você gritou mesmo? Eu perguntei, você falou que ia pegar, mas tá louco? Nossa, você tá louco? Você acha que eu vou fazer isso, pô? Mesmo que você tenha pegado, eu não vou fazer isso não. Tá louco. Acho que eu ia pegar. Você não viu deixando o celular ali? Não vi. Nossa, deixei... Eu tava assistindo o vídeo lá, nem percebi. Que rapaz, ó. Nossa, o cara faz ali. Deixei o celular ali, tirei o dinheiro ali. Nossa, demorei pra tomar banho ainda, né? Eu tomei banho. Nossa, o cara é foda, velho. Conchegimento que dá, né? Nossa, eu não tava... Eu não tava aguentando falar também. Puta, dá dó, velho. É um negócio ruim, cara. Não, tá louco, né? Conhece bem de criança, velho. Por causa de 50 reais, velho. Por causa de 50 reais, velho. Sujar por causa de 50 contas? Isso é um negócio ruim, cara. É ruim falar, hein? É ruim. Essas trollagens... A gente fica conchegido também, velho. Essas trollagens é ruim, cara. Olha aí. O Marcos não faz comigo, que é ruim. Não sei o que que passou na cabeça, cara. Mas eu falando assim, velho. Nossa. É ruim. É ruim. Foda. Nossa senhora. Rapaziada, esse vídeo foi meio curto. Deixe seu like aí, se você gostou desse vídeo. Deixe os comentários. Os vídeos meus, o link do canal dele tá na descrição. Deixe os comentários também aqui que ele pode fazer trollagem comigo. Negócio de trollagem, negócio de zueiro, né? É, parece que fica bem pesado. Mas não tão assim pesado. Assim tá muito pesado, mas... Ah, meu. Eu vou fazer... Vou planejar pra você, mano. Você tem que ficar ligeiro, hein? Ah, não. Não, eu não preciso fazer teu like. Não, eu vou deixar sem esquecer. Vou deixar sem esquecer. É. Deixa eu esquecer pra... É, porque agora... Fica esperto. Fica esperto. Vai ficar uns dias esperto, né? É isso aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra chegar todas as notificações. Deixe seu like aí. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho